Olá, estudantes do oitavo ano. Nesse vídeo nós iremos falar sobre fotoformas. Fotoformas. As imagens podem ser vinculadas tanto ao construtivismo e ao cubismo. A poética é ligada à revitalização do expressionismo e às ideias de vanguarda da fotografia moderna, como a nova visão, entre outros movimentos. Pera lá, que não é difícil compreender nada disso. Vamos lá, vamos por passo. Construtivismo. O que seria construtivismo? Segundo o Fernando Becker, a ideia de que nada a rigor está pronto, acabado, de que especificamente o conhecimento não é dado, em nenhuma instância como algo terminado. Então, olha só, gente, construtivismo, nada está pronto, nada está acabado, está em constante movimento. Inclusive, na educação, atualmente, é a forma como se ensina aos alunos. Então, talvez eu esteja trabalhando de maneira construtivista nesse momento com você. Você constrói o seu conhecimento. E o cubismo? Uma corrente em que trabalha figuras geométricas, né? Então, está presente as características do cubismo, geometrismo, o antitradicionalismo, né? Se opõe à arte conservadora, a fragmentação das formas e distorção da realidade. Olha, fragmentação das formas e distorção da realidade. Foge do que é real, padrão, né? Oposição à ideia de arte como imitação da natureza. Até o início do século XX, antes do advento da fotografia, o artista tinha a obrigação de representar o mais próximo do real possível a realidade. E com o surgimento da fotografia, essa ideia muda, né? O artista se torna livre para exprimir seus desejos, suas sensações, seus sentimentos. E é a partir daí que vem surgir essas correntes. Cubismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo, impressionismo e ismos. Dizem que os ismos surgem a partir do advento da fotografia. Inclusive, a fotografia vai ser discussão, né? Ela é arte ou não é arte? Dentro do cenário artístico, tá bom? Observação de um objeto de ponto de vista diferente, quebra radical com a arte acadêmica. São essas as características do cubismo. O expressionismo é uma corrente que encontrou uma forma subjetiva para representar a natureza e o ser humano. Nova visão. O que seria a nova visão, gente, dentro da área da fotografia? Para La Longo Rolinade, com entusiasmo, ele descreveu que uma nova visão enraizada na cultura tecnológica do século XX, ela vai trazer a possibilidade de você trabalhar com a foto de formas diferentes. E aí é onde entra... Tcharam! Geraldo de Barros, tá? Fotoformas é um conceito criado por ele entre o final da década de 1940 e o início da década de 1950, quando realizou a exposição Fotoformas. Então, Geraldo de Barros pegou lá, ele trabalhava suas obras, suas criações, a partir do recorte de negativos, a partir de manipulações, né? Ele recortava e reorganizava as fotos, ocultava luz, então ele vai trabalhar com a manipulação dos negativos e quando revelada, ele reorganiza, tá? A partir de uma manipulação dos negativos e quando revelada, a foto já não tem mais a sua forma original. Aqui nós temos alguns dos trabalhos do Geraldo, tá? Nesse vídeo, nós falamos sobre fotoformas. Eu espero que você tenha gostado e até breve!